No Pará? É bom prestar atenção se estiver andando sozinho de noite na rua Você pode se encontrar com... Tá! É, eu acho que ele não era bom espírito, não Toda noite quase batia Ah, eu já ouvi falar que lá no meu lugar tem um também que dá tapa na pessoa, assim a pessoa vê É, parece que o dá, dá mesmo Muita gente sente o tapa, mas ninguém consegue ver quem deu Virou essa é uma sombra, né? Só tem negócio, você não vê diretamente assim É, o meu tio ia passando lá na beira do Garapé E aí do nada alguém deu um tapa nele no rosto E ele, papuf, foi pro chão Ele sempre aparece no tronco das árvores E contam que ele bate nos paus E quando as pessoas passam por ele Se pôr alguma desconfiança Ele não gosta das pessoas Ele não tem a energia, não bate com o dá Ele, do cantinho onde ele tá, ele vem e dá Por isso que é chamado de dá Ele dá um safanão, o cabra cai É, esse cara é desconhecido Andar fora de hora pela rua é arriscado ele pegar umas tábuas É, porque dá, né? Só no cagote Quando sai correndo, que levanta, ele já tá mais adiante na frente Quando chegava ali naquele canto, ele já tava sentado lá Quando chegava lá na frente, ele já tava sentado Já leva outro safanão E assim o cara vai até chegar dentro de casa apanhando do dá Quem escuta, acha que o dá só bate nos homens Mas não é bem assim Muitas mulheres já receberam esse famoso safanão Umas duas horas da manhã Ela viu, ela disse, ah, tá bem Morte do panda, ela chegou dentro do quarto Ela quis sentar, ela não pôde sentar Aí ela ficou em pé mesmo Aí ela só viu o tapa no pescoço dela Aí ela gritava pra mim e pro pai Papai, mamãe E nós não escutávamos Depois, ela gritou, gritou, gritou Depois, que parece que aquilo foi Quando eu acordei, ela foi Mamãe, mamãe, poxa, já gritei tanto Mãe, eu apanhei Do pescoço Um tapa no pescoço Pescoção Ela não viu ninguém, ninguém viu Ela não viu entrar, ela veio sentir já dentro do quarto Que absurdo essa figura Batendo assim em todo mundo sem motivo E sem querer justificar a origem do dá É uma história bem triste que começa no mar O dá era um marinheiro Eu ia viajando a canoa Ela vinha com a vela pra um lado Trabalhando com o vento certo Depois o vento negou e jogou Quando o vento jogou, a vela deu na cabeça do piloto O piloto caiu na água Ele quer o dá Morreu Morreu quando completou 24 horas E buiu Ele encostou aqui na praia Aí ele começou a aparecer de noite Na praia Já se tornou-se um espírito mau Tudo que passava lá Ele corria pra dar pancada Os rapazes que moravam lá Pro Bacuri Que tinha namorada pra cá Ele cansava de jogar ele pra água Quando ia três pessoas Ele não dava Mas quando ia só uma Ele corria em cima e dava Muitas pessoas Em várias versões Em várias localidades Então isso significa que ele anda na ilha toda Tem várias versões A mais sinistra é a que conta que ele não tem cabeça Olha, esse que eu sempre ficava batendo lá nos pau Foi um homem sem cabeça passando lá na frente E esse que é o que dava pancada E dá, parece que até hoje ainda tem Quando eu dei pé lá vem um homem sem cabeça Que eu queria gritar Pronto, quando então que eu queria gritar Não gritei, mas fiquei distanciado Por prova de verdade pode chegar Pode até dormir numa casa ali Parece a minha lá Sem parar das outras Você pode ficar anotando Tantas horas você vê Bater E bate nos paus Nos paus grandes Pua Pancada pra valer Não é pouco não Agora cuidado, dá Que é tanto que se recebe E ainda tem muito mais que Vou te contar No Pará É bom prestar atenção Se estiver andando sozinho De noite na rua Você pode se encontrar com O DA